Tudo sobre o Vila, acompanha aqui na Tigrão TV. Inscreva-se e deixe seu like. Alan, seja bem-vindo aqui a Goiânia, ao Vila Nova. Como é que foi essa passagem sua pelo futebol austríaco? O que você traz de lá? O que contribuiu para a sua formação como jogador? Você é novo ainda, só 22 anos. Então, como você disse, eu sou novo. Eu completei 20 anos e fui para a Áustria. Então, cara, amadureci bastante como pessoa, como atleta. Lá o futebol é muito diferente do Brasil. Lá o futebol é mais intenso, mais pegado. Onde me ajudou, porque eu tinha um pouco de dificuldade na intensidade. E eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Profissionalismo, você fica melhor profissionalmente. A cabeça muda. E hoje eu volto totalmente mudado do que eu fui para lá. Beleza. Agora, em relação a sua chegada aqui. Como é que você encara a sua oportunidade no Vila? E como é que foi para você chegar aqui? E, coincidentemente, veio o treinador que te lançou, tendo acabado de ser contratado. Então, para mim, a oportunidade é boa. Como eu disse, eu joguei só profissionalmente aqui no Volta Redonda. Então, vai ser a minha segunda passagem aqui no Brasil. Para mim, é uma oportunidade boa. É uma visibilidade muito grande jogar uma Série B. Pelo Vila Nova, a estrutura que o time tem, a grandeza que o time tem, a torcida que o time tem. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu venho muito motivado para fazer uma grande competição e dar sequência. Em questão do Marcelo Cabo, foi uma coincidência muito grande, né? Por eu ter trabalhado com ele em 2015. Ele que me lançou no profissional. Então, quando ele chegou, efetivou a contratação dele, eu fiquei bastante feliz por eu conhecer o trabalho dele. Pelo momento que o clube vem passando na competição, ele é um ótimo treinador. É um treinador muito bom para o grupo. E eu acho que a gente vai colher muitos frutos bons com ele. Bom, Carilz, em relação à titularidade, né? Você já pensa, então, no time titular do Vila Nova? Até mesmo por conta dessa mudança de treinador? Talvez de elenco também? Como é que você vê essa disputa aqui no Vila? Então, cara, quando eu aceitei essa oportunidade aqui no Vila, eu cheguei aqui para jogar, né? Porque todo jogador gosta de estar jogando, entendeu? Lógico que eu respeito cada um do atleta aqui, mas eu vim para cá para jogar, para mostrar meu futebol, entendeu? Lógico que quem em escala vai ser o treinador, mas eu vou trabalhar para ficar sempre pronto para jogar. Você estava nessa semana anterior, né? Com o Eduardo Batista. E agora chega o Marcelo Cabo. Você já sentiu mudança do treino da semana passada para o treino de ontem? Eu vi vocês bastante empolgados aqui no UBA. Então, eu acho que quando tem essa mudança de treinador, normalmente tem uma motivação a mais, né? Eu não posso te falar como que estavam sendo muitos treinamentos com o Eduardo Batista, porque eu estava treinando mais à parte, entendeu? Então, eu não posso te falar como que estava sendo. Não estava acompanhando de perto, mas a galera está bem motivada com a chegada do Marcelo Cabo, para a gente dar a volta por cima e fazer uma ótima competição e buscar o acesso. No primeiro trabalho ontem com o Cabo, você foi escalado no time de cima, aberto pela esquerda. É o jeito que você gosta de jogar, Cariusso? Então, cara, quando ele me lançou no Volta Redonda, eu jogava pela esquerda. Jogava pela esquerda. Agora, na Áustria, eu joguei muitos jogos também de beirada, né? Pelas beiradas. Joguei muito de meia. Eu gosto de jogar de meia pelas beiradas. Eu já fiz centroavante também. Então, para mim, a posição não tem muita importância. Para mim, o importante é eu estar jogando. Você leva em consideração a questão da readaptação? Ou para você isso é superado facilmente, já que você estava há dois anos na Áustria? Então, cara, a readaptação, para mim, o que está sendo mais difícil é só o clima. Por eu estar há dois anos lá e chegar aqui e pegar um clima muito seco, muito quente. Só isso que está sendo a dificuldade, mas a questão de treinamentos, para mim, não está tendo nenhuma dificuldade, não. Alain, bom dia. Seguinte, eu ia te fazer uma pergunta sobre as características que você já começou a falar, que joga pelas beiradas. Em relação ao Vila, o que o pessoal te falou? É uma torcida que apoia muito, mas também cobra bastante. O Vila, nesse momento, não vive um bom momento, mas a expectativa da diretoria é conseguir esse acesso. Como está a expectativa sua? Então, eu acho que a expectativa de todos os jogadores é o acesso, né? Porque quando você joga uma Série B, você tem que sempre pensar no acesso. E eu acho, pelo menos eu penso grande. Eu penso grande para vencer grande. Então, meu pensamento é o acesso. Desde quando eu cheguei aqui, foi o acesso. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Outra coisa. Você já trabalhou com alguém, como você disse, foi lançado pelo Marcelo Cabo, alguns companheiros aqui. O Pasquete pergunta sobre adaptação. Você disse que não tem problema. Como a colega que me perguntou, você luta para ser titular? Conhece alguém? Acho que vai ter facilidade para tentar ser titular nesse Vila. Então, aqui, do elenco aqui, eu nunca trabalhei com ninguém, né? Por eu ter trabalhado só no Volta Redonda e fui embora. Mas questão de adaptação, acho que vai ser... Tipo, está sendo muito fácil, porque eu fui embora para a Alstra, não falava alemão, e me adaptei muito bem, muito rápido. Então, aqui, eu acho que não vai ter nenhum problema de adaptação com a galera, não. Ainda não se inscreveu na Tigrão TV? Não vacila, não. Clica aqui. Ainda não se inscreveu no canal.